Se ele não dá atenção Estoura aí com quem se acendei E ela quer que eu arremia a mulher Ou pra ficar com ela Mas ela tem um namorado que tem cara de coitado Ele mora ali do lado, não liga pra ela Se ele não dá atenção, ela vai falar Tchau, relacionamento 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 Desemarrão Peredão Relacionamento 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 Olha sou filho de vaqueiro, nasci no pé da serra Só sei cuidar de gado, cavalos e moças belas Não sou nenhum doutor, muito menos engenheiro Pra dar ruba, touro bravo tem que ser um bom vaqueiro Sou filho de vaqueiro, nasci no pé da serra Só sei cuidar de gado, cavalos e moças belas Não sou nenhum doutor, muito menos engenheiro Pra dar ruba, touro bravo tem que ser um bom vaqueiro Ei, ei, vamos gastar dinheiro Meu esporte é vaquejado e roda o meu Brasil inteiro Ei, ei, vamos gastar dinheiro A mulherada fica louca na pegada do vaqueiro Ei, ei, vamos gastar dinheiro E meu esporte é vaquejado e roda o meu Brasil inteiro Ei, ei, vamos gastar dinheiro A mulherada fica doida na pegada do vaqueiro Se é Alisson, lá moro, não pegaram de vaquejada, papai O que é balanço? Boa! Olha, sou filho de vaqueiro, nasci no pé da serra Só sei cuidar de gado, cavalos e moças velas Não sou nenhum doutor, muito menos engenheiro Pra derrubar todo o bravo tem que ser um bom vaqueiro Sou filho de vaqueiro, nasci no pé da serra Só sei cuidar de gado, cavalos e moças velas Não sou nenhum doutor, muito menos engenheiro Pra derrubar todo o bravo Vamos gastar dinheiro, meu esporte é vaquejado e roda o meu Brasil inteiro Vamos gastar dinheiro, a mulherada fica louco na pegada do vaqueiro Vamos gastar dinheiro, meu esporte é vaquejado e roda o meu Brasil inteiro Vamos gastar dinheiro, a mulherada fica louca na pegada do vaqueiro É um swing sanfonado Jovem Sanfonia É pra se apaixonar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui E eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui E seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero que em todas essas vidas Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Quebra em camisaria Parceiro Jônatas Tamo junto, meu querido Meu parceiro William Andrade Oi, Vando Corações Josafá Almeida Meu parceiro Doninho, CD Girar Tamo junto Não é cantando funk Que você vai estourar Gonzaga Eu sou com a sanfona Desde o povo balançar Sai do meio Que o meu doido é sem freio Iago Mix Bora meu patrão Dias do seu demoral Bora Slane Mora Eu digo Deixa de moído Pare de loló Vem cá cantando funk Dizendo que é forró Tô passando a noite toda Gritando na nota só Se não é forrozeiro É piradeiro do forró Deixa de moído Pare de loló Vem cá cantando funk Dizendo que é forró E passa a noite toda Gritando na nota só Se não é forrozeiro É piradeiro do forró Escute o forrozeiro Deixa eu te contar Tire esse santo E bota o pole pra tocar Não é cantando funk Que você vai estourar Gonzaga Só passa a foda Beijo Por balançar Bora meu patrão Dias do Para meu cabuloso Bora chegando Para nesse Paredão das poucas Meu patrão Daniel Baraleudo Do Paredão Eu digo Deixa de moído Pare de loló Vem cá cantando funk Dizendo que é forró E passa a noite toda Gritando na nota só Se não é forrozeiro É piradeiro do Eu digo Deixa de moído Pare de Olha Vem cá cantando funk Dizendo que é forró Vem cá cantando funk Passa a noite toda Gritando na nota só Se não é forrozeiro É piradeiro do forró Escute o forrozeiro E deixa eu te contar Roteiro e esse sempre Bote o pole pra tocar Não é cantando funk Você vai estourar Gonzaga Só passa a foda Beijo Por balançar Bora Paredão Bora Paredão de aço Meu patrão Márcio Matheus Adolfo do Paredão Toca aí Bora Diego Sanda Morada Nova Gravando tudo ao vivo Ele Iago Mix Paredão Beijo e mostro Meu patrão Silas Bora Paredão Carmo Moço Bora Diego Aqui estou Eita Piseiro Eu só digo uma coisa Pra galera do interior É foda Viu Fala só Vamos na caixinha Ô bem-vindo Fica à vontade Aqui é do interior Pega de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Mas chama na pressão Se tem forro de verdade Aumenta o som do Paredão Viu Fica à vontade Aqui é do interior Pega de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Mas chama na pressão Se tem forro de verdade Aumenta o som do Paredão E a galera do interior É foda Respeita meu povo O que veio da nossa galera do interior É foda Bora tomar um aqui pra curtir na pinhola Galera do interior É foda Respeita meu povo O que veio da nossa galera do interior É foda Bora tomar um aqui pra curtir na pinhola Joga a mão em cima Joga a mão em cima Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Viu 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 Pega de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Mas chama na pressão Se tem forro de verdade Aumenta o som do Paredão Viu 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 Não tem besteira Mas chama na pressão Se tem forro de verdade Aumenta o som do Paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da nossa Galera do interior É foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora Galera do interior, é foda Respeita meu povo, que veio da roça Galera do interior, é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora Chama no pinceiro E com os barbearia Meu parceiro, bora, barbeixão Toma no swing Lula Sandense Mais um que é repartar o novo Meu parceiro Dudu Guitara Rude Nemix Peça Estúdio Vimente milionária no corpo de barba Velado, tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nego E quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo gostoso Caralho, tu bota a bota E quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo gostoso Caralho, tu bota Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era problema Hoje tem só viva e fumaça Sars de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de barba Velado, tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nego E quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo gostoso Eu disse que quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo E pila bem direitinho A guitarrinha da maldade Vem com o levador Meu parceiro, meu Fabrício Sérgio Surpresa É pra tocar o seu valenão Caminhão dele é maior doce É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Beijo no colher Pra rodear de mulher É o que o vaqueiro gosta Que o vaqueiro quer Beijo no colher Pra rodear de mulher Galera vai enchendo os cabelos Capete Linda, rolando, meu cavalo Bebendo que tomeirão Fecha na minha fazenda Topeia no churri Rolendo, meu cavalo Bebendo que tomeirão Fecha na minha fazenda Topeia Tenho sem mil cabeças De gado na fazenda Em Goiás Mulherada, o churro, o papai Tenho sem mil cabeças Topeia de gado na fazenda Em Goiás Mulherada, vem curtir com o papai Ah, me duvida Pro eu não sei Que vou passear Topeia, ferrada No chão do meu jantar O recorre de rock Quarto de milagreção Cheio de bonitinho Fecha no meu caminhão É o que o vaqueiro gosta Que o vaqueiro quer Beijo no colher Barroqueado de mulher É o que o vaqueiro gosta Que o vaqueiro quer Beijo no colher Barroqueado É o que o vaqueiro gosta Que o vaqueiro quer Ele é o meu colher Barroqueado de mulher É o que o vaqueiro gosta E o vaqueiro quer Ele é o meu colher Barroqueado de mulher Isso é forra, forrada ao vivo Me dá roleta do meu cavalo Com o peito que tem melhor Essa campeã fazendo copia No chão do rei Roleta do meu cavalo Com o peito que tem melhor Essa campeã fazendo copia Tem o seu meu cabeça de cano Na fazenda em Goiá Lerada vem curtir com o papai Tem o seu meu cabeça de cano Na fazenda em Goiá Lerada vem curtir com o papai Ah, inúmero pro eu Não sei quem vou passear Na minha ferrada O chão do meu cavalo O remoto de rosa Quarto de Vila Marçal Eu e o dedinho É o que o vaqueiro gosta O que o vaqueiro quer Ele é o que o vaqueiro gosta O que o vaqueiro quer Ele é o que o vaqueiro gosta O que o vaqueiro quer Ele é o que o vaqueiro gosta Eu e o vaqueiro gosta O que o vaqueiro quer Ele é o que o vaqueiro gosta 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 Se tiver coisa melhor do que essa Eu não sei não, viu Dançar forró beijando E ela chegou em mim E me falou assim E hoje eu tô desejando Me perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Me perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela ajudou de mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E ela chegou em mim E me falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando E ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela ajudou de mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela ajudou de mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando É dançar forró beijando E aí